No último sábado agora, esse que passou, voluntários realizaram um mutirão informativo na zona sul de Joinville. Objetivo, gente, todo mundo unido, né? E essa é a grande ação, combater a dengue e espalhar as maneiras de acabar com o mosquito transmissor da doença. Voluntários se uniram e, pela fé, passaram o sábado divulgando e mobilizando saúde para quem passava em frente à Assembleia de Deus da rua Bremerwald. Cartazes para que, por alguns segundos, pudessem alertar os motoristas. Panfletos que, com o apoio da Prefeitura, foram distribuídos. Ali o pedido para o checklist de 10 minutos, no quintal de casa, e tirar qualquer acúmulo de água. A Rosângela atua na saúde de Joinville e, como voluntária nessa ação, ajudou também a pedir a ajuda de todos. A realidade da dengue é diária, onde atende a população que chega com os sintomas. Muita dor, muita febre, inapetência, o paciente fica prostrado, não tem forças para fazer nada, é uma doença que derruba. E a gente tem acompanhado uma progressão de pacientes que estão vindo, porém, eles estão apresentando os sintomas mais graves, que daí evolui para uma dengue hemorrágica. Então, nós estamos acompanhando o trabalho na unidade do Costa e Silva, o pronto atendimento, e a gente tem feito uma continuidade da assistência, só que mais olhando de perto, mas mantendo o paciente assistindo ele na sua residência. Em Joinville, três óbitos já foram confirmados por dengue e há cerca de 5 mil focos do mosquito. Para quem esteve ali e ajudou, a iniciativa serve para que em cada comunidade se possa colocar em prática o mais importante pensamento, fazer a sua parte para acabar com os focos do mosquito. Esse movimento é maravilhoso. Estamos aqui encabeçados em fazer essa obra em pró da comunidade de Joinville, levando o informativo, que esse informativo é importantíssimo. É para prever uma prevenção contra a dengue. A dengue está na cidade de Joinville, muitas pessoas estão perecendo. Os voluntários passaram o dia de sábado com a ação e não deve parar por aí. A comunidade do Paranaguamirim está na programação para ser a próxima a receber essa iniciativa pela saúde de Joinville. Muito boa a iniciativa. A gente teve um mutirão em que várias forças se uniram. E nesse caso aí, o pessoal ali do Belmer Valdi, da Assembleia de Deus, realizando esse trabalho, todo mundo viu? Escolas, quem faz parte de uma comunidade? Que tal fazer essa união para, neste momento, conscientizar a todos? Choveu o final de semana praticamente todo, daqui a pouco abre um sol, tem que dar aquela olhada rápido. Aquele checklist de 10 minutos, rapidinho você consegue resolver, às vezes, uma situação que pode virar uma dor e tanto, se caso venha a contaminar com dengue.